A minha dica agora é pra você que está precisando fazer o seu exame de vista, está precisando trocar de óculos, comprar um óculos novo, então preste atenção nessa dica. Vou falar pra vocês de Ótica Lagoa, porque é o seguinte, o que você estiver precisando, não se preocupe que a Ótica Lagoa existe pra resolver, pra atender você. E o melhor, gente, com promoção especial, só pra você que está assistindo aqui o nosso Tambaú da Gente Manhã, preste atenção, tá? Pegue logo o seu celular pra você se preparar e já mandar a mensagem a partir de agora, 987236812, corre! Se você for um dos cinco primeiros, você vai ganhar aí o seu exame de vista de graça. Vou repetir, 987236812, você vai pagar só pela lente. Agora tem que ser um dos cinco primeiros, tá? Dizer que viu aqui no Tambaú da Gente Manhã, combinado? Então aproveita, é promoção imperdível da Ótica Lagoa e você pode fazer isso hoje, porque hoje a Ótica vai estar aberta, vai abrir daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, vai funcionar até 1 hora da tarde, então aproveita, tá tudo tranquilo lá no centro, vai logo na Ótica Lagoa hoje pra você aproveitar a promoção exclusiva e especial aqui pro nosso Tambaú da Gente Manhã, tá bom? 987236812, manda a mensagem que você vai conseguir, se você for um dos cinco, né? Você vai conseguir garantir aí o seu exame de vista, vai pagar só pela lente. Tem mais de 300 armações lá pra você escolher, então vou repetir. Hoje, terça-feira de carnaval, loja aberta, tá? Ótica aberta a partir das 8 horas da manhã até 1... Ah, 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, combinado? 987236812. Manda a mensagem agora pra você garantir o seu exame de vista na Ótica Lagoa. Gente, seguindo com as notícias, 7h23...